E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, hoje eu estou passando por aqui para falar para vocês que ainda não conhece as ferramentas da Castor. A Castor Ferramentas está há mais de 40 anos no mercado brasileiro. Você sabia disso? Então, aprenda nesse vídeo hoje e conheça um pouco mais sobre a Castor Ferramentas. Com ferramentas de alta qualidade para a sua obra. Nós temos aqui, por exemplo, o batedor. Serve para você bater tintas, argamassas e também misturador de texturas. Nós temos aqui a desenvenadeira de aço dentada. Vou estar usando, utilizando essas ferramentas ao longo dessa semana. E nós vamos começar a instalação de revestimento aqui nas paredes. Também os rolos e os pincéis da Castor Ferramentas. Sem falar na linha de desenvenadeiras para acabamento em reboco, para texturas e muita variedade para você. Tá bom? Então, clica no link abaixo para você saber e conhecer sobre a Castor Ferramentas. E agora nós vamos deixar aí o depoimento de uma das ganhadoras do nosso kit aí, do sorteio da Castor Ferramentas. Tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau! Olá pessoal, eu sou a Lourdes. Eu vim aqui hoje fazer esse vídeo para o canal do Oliveira Construtor, para agradecer aqui também a Castor, Ferramentas Castor. Eu fui a segunda sorteada lá do kit de ferramentas da Live, do meu programa, né? Do canal do Oliveira. E hoje eu vim aqui mostrar para vocês os meus brindes, né? Demorou um pouquinho para chegar, mas assim que chegou eu já visei o Oliveira. E eu tive um probleminha, eu não pude gravar antes, mas eu já estou aqui para mostrar para vocês, né? O meu kit completo, né? Eu já abri o meu prate, já vi o que veio dentro, né? Eu vou mostrar para vocês agora, ok? Bom, aqui veio um bloco de espuma, né? Para acabamento, revestimento, de reboco, rejunte, revestimentos, né? Veio também o rolo para pintura, né? Esmaltação, parede. O outro rolo para textura, né? Veio aqui dois pincéis, tamanhos diferentes. O outro da castor, bonitinho. Veio aqui, essa desenpenadeira, né? De aço inox, para gesso. Aqui, bem bonitinho. Essa aqui também, né? Essa aqui eu não falo o que é. Também de aço inox, é outra, né? É o tamanho. Veio mais uma desenpenadeira de ponta arredondada, de borda arredondada, né? De cabo aberto. Gente, eu confesso que eu não sei muito usar essas coisas. Aliás, eu não sei nem como eu vou usar essas coisas. Mas eu sou muito curiosa quando tem alguma coisa para fazer. E logo, e as coisas cairam, né? Porque eu vou fazer uma reforma agora na minha casa. Já estava programado. E isso, veio assim, foi uma benção de Deus, né? E eu só tenho a agradecer. Aqui ainda veio também essa lixadeira, né? Que a gente coloca a lixa aqui. E ajuda bastante, né? No desempenho. Para lixar a parede. Veio também essas duas estátuas. de tamanhos diferentes, ok? Então, eu só tenho que agradecer, né? Porque assim, como eu falava para os meus filhos, eu não ganhava nem rifa de escola. E hoje, eu fui presenteada com esse presente, esse kit da Castor. E eu só tenho a agradecer. São produtos de ótima qualidade, né? Como vocês podem ver. E o Oliveira está de parabéns pelo canal. Pelas dicas que ele dá lá. Quem tiver dificuldade de aprender alguma coisa, mas que tiver vontade de aprender, com certeza aprende. Eu, com certeza, vou fazer alguma coisa. Porque eu sou daquele tipo de pessoa que gosta de fazer alguma coisa. Estou muito curiosa e aprendo fácil as coisas. Logicamente que eu não vou me meter a fazer tudo, né? Mas eu venho aqui mais uma vez agradecer e confesso para vocês que estou muito feliz. Amém? Ah, dentro da caixa vem um monte de iconezinho embalando os produtos. Eu tirei para ficar mais fácil para mostrar. Então, é isso, pessoal. É só para mostrar para vocês que está aqui o meu presente, tá? Assim como o nosso amigo já postou. Estou mostrando hoje para vocês. Estou mandando ali para a Oliveira. E quero agradecer. E que Deus abençoe a todos. E que deixe aí no canal do Oliveira. Se inscreva. E deixe seu like. E aproveita também. Procure os produtos da Castor. Que vale a pena, amém? Que Deus abençoe a todos. 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 Que Deus abençoe a todos.